Bem-vindos aos chamados barros perigosos da Grande Lisboa. Há uma música que circula de casa em casa, nos carros, nos CDs e nas aparelhagens, que não passa pelas rádios nem pelo mercado. O rap fala-nos da violência, de mortes e de brutalidade policial. As vozes do hip-hop, os MC, mestres de cerimónia, tornaram-se uma espécie de megafones de jovens de subúrbios. Há quem diga que a batida limita-se a imitar a moda norte-americana. Mas olhando bem, debaixo de uma cova da Moura, a Bela Vista e a Rentela, vendo os presos e os mortos, e miséria, já chegou para os bairros da Grande Lisboa. Pode ser no seu bairro, ou num bairro perto de si. Cerca 3.10 da noite, alguém disparou 4 tiros de pistola no peito de um rapaz que acabou por morrer. Inicia-se uma perseguição pela Amadora, que termina aqui. Mãe-me à Relâcia, cuidado, eu tiro os caras do preto. Eu preciso que ele aqui. Mãe-me à Relâcia, indignação, contra a morte do grupo. Mãe-me à Relâcia, por favor. Pede, pede, pede. Mãe-me à Relâcia, mate, mãe-me à Relâcia. O mic do freio não está a funcionar, faz favor, o mic doce. O mic doce, faz favor aí. Vamos lá. O mic doce. O mic doce. E foi condenado o que eu hoje, hoje Nesse batalho sou já, até meu coração Fica, para que sofrem, que queimam a morte da lume Responsabilidade que tive que assumir Morte que quer dormir, pelo que assim negrume Tadera é meu destrume, nas divinas já, para que chume Minha vontade era para se sumir É mentira se inflau, manca passa tempos mal Minha prensa abandona tudo, fugir por tua parte imune No momento que, mas aqui me precisava É vizinha, comandante Alves, que podia contava Pão mulher safava, de que escambalha, de FGP De que SPSP, que adotera a prova Apresenta a juíza, três anos já seguindo espaço de Tulisa Minha vontade era pega-chote, desfisa-fisa Que a história é caúrico, que é sequer harmônico Sobre a sala de justiça cívico Seis presenheiros e votos em forma lírica Minha experiência é pílico, mesmo no satírico Minha história é verídico Minha história é verídico Digo, em que é selva urbano Minha mano, tá agora em banque a ser trancafiado Nem tudo, brothers, que foi condenado Esse é que é culpado Prova foi adulterado Sobre as polis e julgado Sobre as polis e condenado Nem a selva urbano Minha mano, tá agora em banque a ser trancafiado Nem tudo, brothers, que foi condenado Esse é que é culpado Prova foi adulterado Sobre as polis e julgado Sobre as polis e condenado Minha história é serva urbano Minha mano, tá agora em banque a ser trancafiado Nem tudo, brothers, que foi condenado Esse é que é culpado Prova foi adulterado Sobre as polis e julgado Sobre as polis e condenado Minha história é serva urbano Minha mano, tá agora em banque a ser trancafiado Nem tudo, brother, que foi condenado Ezequiel culpado. A prova foi adulterado Sobre as flores, seja julgado Sobre as flores, ser condenado Dentro de reserva, urbano, nhamano Tacola e placenta, canfiado Nem tudo, brother, que foi condenado Ezequiel culpado, prova foi adulterado Sobre as flores, seja julgado Sobre as flores, ser condenado Dentro de reserva, blá Pum, 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 pum! Obrigado.